Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vinha na Manutenção. Dessa vez é a hora do review da parte da unidade condensadora do novo equipamento Windfree da Samsung. Mostrar os detalhes dessa máquina que veio bem leve, uma máquina bem leve, pessoal, e toda em plástico e com serpentina em cobre, tá bom? Olha só os detalhes da máquina. Mostra aqui, dá um giro na máquina. Máquina toda em plástico, aqui a parte do condensador, toda em cobre. Uma máquina muito bonita, leve e fácil a desmontagem. E é isso que eu vou mostrar aqui a vocês, todos os detalhes para poder desmontar essa máquina. Já começar por aqui, vejam que ele tem um encaixe aqui em cima. Olha, um encaixe e essa tampa é inteiriça com a parte da frente. Máquina bem leve, toda inteiriça até aqui na frente. Para poder fazer a desmontagem, deixa eu já começar e aproveitar até contar quantos parafusos são nessa máquina. Um, deixa eu contar quantos parafusos para desmontar. Vamos lá. Dois. Vamos aqui, ó. Três. Chegar mais aqui. Quatro. Cinco parafusos e você faz a desmontagem já dessa tampa frontal. Para ter acesso a algumas coisas da máquina. Vamos lá, vamos ver aqui como é que a gente faz para desmontar. Só jogar para cima. Tirou os parafusos, jogou aqui para cima, você faz a retirada bem fácil, bem simples. Veja só o detalhe. É um plástico bem acabado. Show. Bem simples de montar. Aqui fica a placa eletrônica. Olha só. A placa eletrônica fica nesse ponto. Motor ventilador. É um motor ventilador no condensador BLDC. Serpentina toda em cobre. Vejam aqui, ó. Toda em cobre. E agora mostrar a parte aqui do compressor. Só que antes de mostrar o compressor, aqui a válvula reversora. Já que esse é um equipamento quente e frio. Esse é um equipamento sem vento. Vamos agora continuar desmontando para tirar toda a carcaça e deixar ela realmente somente na parte da refrigeração. Cinco parafusos até agora. Vamos lá ver aqui a desmontagem. Na parte elétrica, a gente tem aqui mais dois parafusos. Tirei um. Tirei outro. Força para baixo. Pronto. Aqui chega até a parte elétrica. Onde você vai ter o ponto de alimentação elétrica. Alimentação do evaporador. E nesse ponto, a comunicação. Para soltar, já vou tirar esse parafuso. E deixar solta aqui a parte da placa eletrônica. Até o momento, cinco, seis, sete, oito parafusos. Parafuso. Teria que ter um aqui também. Nove. Esse aqui eu já tinha até tirado. Esqueci de colocar de volta. Nove parafusos. Vamos lá. Dez. Onze. Onze parafusos até o momento. Só isso. Só isso. Aqui tem mais. Aqui atrás. Doze. Doze parafusos. Doze. Aqui tem outro. Olha aqui. Treze. Vamos ver onde é que tem mais. Treze parafusos. Tem mais dois aqui. Um aqui em cima. E outro aqui embaixo. Treze. Não perdi a conta não. Treze, né? Quatorze. E outro aqui. Quinze parafusos. Vamos ver se é isso mesmo. Prontinho. Até o momento só. Quinze parafusos. Quinze parafusos. Isso mesmo. A gente consegue retirar toda essa carenagem plástica agora. Retirando o sensor, é claro, né? O sensor. Senão vai acabar forçando aqui o sensor. Tirar o sensor. Opa! Passa aqui o sensor. Pronto. Sensor retirado. Tudo certinho, pessoal. Pronto. Agora retiro toda a carenagem. Olha só. Tudo de plástico também. Inteiro isso. Veja aqui. Os detalhes. Bom. Agora vamos olhar mais a fundo agora nessa máquina. Chegar até o coração da criança, que é o compressor. Vamos inverter aqui essa situação. Chegar aqui. Até o compressor. A gente já dá para perceber aqui o motor ventilador. Aqui é o cabo do motor. Deixa eu tirar aqui a tampa da placa eletrônica. Ver se não tem. Só encaixa a tampa da placa. Forçou aqui embaixo. Forçou aqui. E pronto. Tem uma proteção em plástico. Para poder não bater aqui na parte eletrônica. Opa. Cheirinho de novo. Outra coisa, né? Aqui. Para não bater aqui na parte eletrônica. Não encoste na placa. Não encoste na placa. Evite encostar na placa. A não ser que você esteja com a luva antistática. Ou você, no mínimo, se descarregue. Tá bom? Retire a energia estática do corpo antes de encostar na placa eletrônica. E se for pegar, pega também na lateral da placa. Nesse caso, eu nem vou encostar. Para subir a placa. Só subir agora, mas antes eu vou tirar os conectores. Esse aqui é o conector do compressor. E agora eu vou tirar os conectores e tirar a placa eletrônica. Só que antes de eu tirar os conectores, deixa eu ir para a parte da placa. Ela tem um parafuso aqui. Retirar esse parafuso da placa eletrônica. Para poder soltar ela e jogar ela para frente. E ter acesso aqui a parte do compressor. O compressor tem uma manta para vibracer, ruído, né? Evitar o ruído. Essa manta aqui é anti-ruído. Vamos até conferir que compressor é esse. Ó, isso aqui tem uma manta anti-ruído. Tem outra manta aqui. Vamos retirar tudo isso. Só que antes de retirar, eu tenho que soltar essa placa, né? Soltei os parafusos ali da placa. Onde a placa está presa. Vamos verificar. Está presa aqui, ó. No reto. Vejam aqui o reto. Soltar aqui o reto. Terminal do reto. Soltei. Terminal do reto. Tem aqui o sensor de descarga. Sensor de descarga nesse ponto. Deixa eu retirar o sensor de descarga. Pronto. Retirado o sensor de descarga. Agora tem somente os conectores da placa e do compressor. Deixa eu soltar esse conector, que é o... Vamos ver que o conector é esse aqui. Esse aqui é o do motor ventilador. Motor ventilador. Tirar o motor ventilador. Ó, o conector dele fica preso bem aqui, ó. Na frente, ó. Deixa eu pressionar a trava e forçar para baixo. Ventilador já desconectado. Ficando agora só o compressor e o sensor. E aqui a válvula. Válvula solenoide quente e frio. Soltei a válvula solenoide. E agora o conector do compressor. Agora o conector do compressor, ele é bem chatinho de soltar, hein. Então esse aqui eu vou tomar uma surra para soltar esse conector do compressor. Vamos ver como é que é. Vou ter que pressionar aqui, ó. Essa trava. E pressionar dos lados para soltar. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Esse conector costuma... Pronto. Soltei. Só foi, ó. Forçar essa travinha. Forçar essa travinha para dentro. E forçar essas duas aqui para o lado. Segurar aqui. E aí soltou. Agora a placa toda solta. Faltando apenas o sensor da linha de líquido. Pronto. Sensor da linha de líquido. Prontinho. Placa eletrônica toda solta. Não vou encostar na placa. No momento. Depois eu tiro uma outra oportunidade para abrir essa placa. Vou chamar até meu parceiro Gabriel Lima. Para a gente desvendar mais algumas coisas da placa desse novo equipamento. Agora ficou dessa forma. Aqui está a válvula reversora. Retirar a tampa. Pronto. Seis abafadores aqui de ruído. Tirar essas mantas. Para poder chegar até o compressor e ver os detalhes do compressor. Vamos lá. Tirar a manta aqui com calma. O difícil vai ser eu colocar depois de lugar, hein pessoal. Então vê se por favor deixa o seu like. Porque a gente faz isso aqui com muito carinho para poder mostrar todos os detalhes a vocês. E depois tem um perrengue tremendo para ter que colocar isso tudo de volta. Uma manta. Essa é a primeira. Deixar tudo separado para depois eu conseguir montar direitinho. Ok? E aqui a segunda manta. Isso aqui mantém. Opa. Evita aqui a temperatura. Comece a passar para a placa eletrônica. E também evita o ruído, né. Pronto. Segunda manta retirada. Agora vamos chegar e mostrar o compressor. Mostra aqui o detalhe do compressor. Aqui é o compressor da Samsung do modelo UB1AR1090FJ6. Esse aqui é um compressor trifásico. Como dá para perceber aqui, ó. 3P trifásico em tensão em corrente contínua. Esse aqui é um motor inverter rotativo. Olha o acumulador de sucção. Acumulador de sucção bem grande para poder proteger o compressor contra golpe de líquido. Não haver quebra. A gente tem aqui também, ó. Um acumulador nesse ponto. Isso aqui é um acumulador ou um abafador de ruído. Nesse ponto aqui. Bem após a válvula reversora. Aqui a linha de expansão. Então, ó, a expansão é através de capilar. Não é com válvula de expansão eletrônica esse equipamento. Ó, aqui fica o capilar dessa máquina. Então, saiu da linha de líquido. Passou pelo dispositivo de expansão capilar. Vindo até aqui a linha de expansão. Agora uma coisa, um detalhe que eu acabei de olhar, ó. Olha só. Isso aqui é uma válvula por onde a fábrica faz um trabalho. E parece não ter solda. Mostra aí bem próximo. Parece ser só no lacre. Será que é isso mesmo? Parece não ter solda só no lacre. Eu gosto sempre de instalar uma válvula de serviço nesse ponto. Como é uma máquina que eu vou instalar no meu próprio estúdio, eu vou aproveitar até instalar uma válvula nesse ponto para eu medir alta pressão quando estiver no ciclo de refrigeração. Toda encobre. Como vocês podem ver, ó. Toda máquina encobre. E esses são os detalhes da máquina inverter quente-frio, o Windy Free da Samsung. Se você gostou, deixa aí o seu like. Deixe seu comentário que você gostaria de ver quais os detalhes que eu não passei nesse vídeo você gostaria que eu apresentasse a vocês. Tá bom? Então não esquece. Dá uma força. Compartilha nosso vídeo. Deixe seu like. Joga o canal para outros amigos conhecerem também. E em breve venho trazendo mais detalhes dessa máquina e, é claro, o passo a passo da instalação. A todos um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!